Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que pela primeira vez Xande Avião falou de sua relação com Safadão Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu vou estar com conteúdos novos aqui Lembrando de vocês que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Rapaziada, mais cedo eu trouxe a história de Mário Fernandes aqui no canal Ela que está estourada com a música Passa lá em casa, tira minha... Mano, essa música está fazendo muito sucesso Caso você não viu esse vídeo eu vou deixar aqui em cima no card E também vou deixar no final deste vídeo aqui pra você ir lá e dar aquela velha conferida Porque o vídeo está muito interessante Pois é, no último fim de semana aconteceu a live de Xande Avião Uma live muito top Onde contou com diversas participações Entre os cantores Tacito do Acordeon João Gomes, Vito Fernandes e Jay Ives, entre outros E a live no momento que eu estou fazendo esse vídeo está em segundo lugar Com mais de 3 milhões de visualizações Uma live que pegou públicos gigantescos Mas assim rapaziada, algo que chamou bastante atenção Foi que pela primeira vez Xande Avião falou de sua relação com Wesley Safadão Nós já vimos ele aí algumas vezes juntos E lá atrás quando o Wesley Safadão fazia parte da banda Garota Safada As pessoas falavam que existia uma certa rivalidade entre os dois cantores Porém, até o momento nenhum dos dois tinha vindo falar sobre isso Se existia, se não existia Algumas pessoas ainda falam que quando Xande Avião ia para um show Wesley Safadão ia para outro Chegar lá um ficava trocando piada, etc Mas aí Xande Avião foi lá e resolveu falar sobre esse assunto Lembrando de vocês que eu peguei esse vídeo lá no Instagram De Dom Sincero É muito bom lá os conteúdos dele Ele posta algo também muito parecido com a gente aqui no YouTube Porém em outra plataforma Mas enfim, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês Tinha o time da Garota Safada, que é a banda do Wesley Safadão E tinha os aviãozeiros E ficava essa briga pela internet Pelo velho Orkut Pelo falecido Orkut E isso às vezes até parecia que a gente era brigado A gente sempre foi concorrente Eu sempre falo isso Mandar até um beijo para o Wesley Safadão A gente sempre fomos concorrentes Mas nunca inimigos A gente, como todo mercado Tem concorrência Mas a gente nunca foi inimigo E a gente viu que isso não leva a gente a nada Mesmo sem ter briga, a gente decidiu Mostrar para o público e para o povo Que a gente está junto sim Para poder levar o forró a outros patamares A prova disso é que o forró hoje É a música mais ouvida do país Entre as 50 mais tocadas nas plataformas 20 são de forró, graças a Deus Não só o meu, como do Safadão Como do Taciso Como o DJ Ives Como o Zé Vaqueiro Como o Natan Então a gente achou que se unindo Se unindo é tanto que eu fiz uma live com o Safadão Ano passado, que foi um sucesso E a gente tem um projeto juntos Que é o Tamo Junto Então acho que isso passou A gente já A gente está ficando velho A gente quer fazer amizades E ser amigos E eu acho que com isso O nosso ritmo Só tem a crescer Não só o nosso como o outro Como o sertanejo já faz isso muito bem O sertanejo é um estilo musical Que sempre está unido E a gente do forró também está sempre junto Estou fazendo parcerias com grandes amigos Taciso, com o DJ Ives Com o Zé Vaqueiro vai vir também Com o Natan vai vir também Então a gente quer se unir E fazer música para esse Brasilzão Que eu acho que a união Com certeza realmente faz a força É isso? Pois é rapaziada Como vocês viram aí Xande Avião falando que sim Existe aquela rivalidade Mas não aquela rivalidade De os dois serem inimigos Mas sim aquela disputa Dentro do gênero Onde cada um É tentando Alcançar os seus objetivos E ocupar o seu espaço Dentro do forró E isso que Xande Avião falou É muito interessante Porque a união que hoje Os forrozeiros estão Está muito bom Porque assim nós podemos ver A união deles Alcançando os primeiros lugares Dos aplicativos de stream Nas paradas de sucessos nacionais Por exemplo Uma grande parceria Dentro do forró Que nós vimos Que funciona muito bem Foi a parceria Faz muito sucesso E também temos outros Grandes exemplos Hoje em dia Dentro do piseiro mesmo Onde Jaciso do Acordeon Vitor Fernandes De Ives Esses caras Gravam com todo mundo Então muito bom De nós vimos isso aí Foi isso que Xande Avião Falou dele com Wesley Safadão Já dá até Para eles dois gravarem Um feat né gente O que vocês acham aí De um feat Entre Wesley Safadão E Xande Avião Comente aqui embaixo Porque o seu comentário Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado Por vocês assistem até aqui Eu espero vocês No próximo Tamo junto